Olá, tudo bem com você? E aí, está acompanhando o projeto Revivados por Sua Palavra? Já estamos na terceira fase, já são quase dez anos estudando a Bíblia, um capítulo por dia, a gente faz assim, estuda um capítulo por dia, com oração, com calma, com atenção, se possível consultando alguns comentários bíblicos e assim você tem um conhecimento mais aprofundado de cada capítulo da Bíblia, então em três anos a gente consegue ler a Bíblia inteira dessa forma. Todos os dias eu compartilho em minhas redes sociais, no Instagram, arroba Michelson Borges, no Twitter, arroba Criacionismo e também tenho áudios já gravados de toda a Bíblia, eu tenho pequenos áudios de dois, três minutos ali resumindo cada capítulo da primeira etapa já e tenho compartilhado esses materiais juntamente com uma pequena arte que eu faço também ali no Photoshop, pra estimular as pessoas também a lerem e a extrair lições pra sua vida da leitura diária do revato de sua palavra. Então, nas minhas redes sociais, todos os dias eu compartilho esses materiais, tenho também um grupo lá no canal, lá no Telegram, em que compartilho esses conteúdos, tenho grupos também no WhatsApp e ali todos os dias milhares de pessoas, graças a Deus, tem sido alcançadas com esses conteúdos e tem sido uma benção realmente meditar todos os dias na palavra de Deus. Como é bom você cedinho, logo pela manhã, ler ali o capítulo do dia, sublinhar na sua Bíblia, né? Eu costumo fazer isso, né? Sempre tive esse hábito, né? De ir sublinhando cada parte, cada asterisco desse que eu coloco ao lado de um verso, é aquele que eu considero o verso mais importante do capítulo. E eu sempre tento pensar também, destacar uma promessa. Cada capítulo da Bíblia tem uma promessa. E eu já percebi isso lendo já a Bíblia aí várias vezes, né? E é maravilhoso você ler então cedinho a Bíblia e passar o dia pensando nesses versos, né? Permitindo que a palavra, ela encha a sua vida, ela permeie seus pensamentos, de modo que tudo que você for fazer, as suas conversas, suas conversações, lá no trabalho, na escola, sempre textos da Bíblia, conceitos, valores, verdades vêm à mente e ajudam você a tomar decisões, a você agir no dia a dia. É muito bom você colocar a palavra de Deus na sua mente, no seu coração. Nós estamos neste momento lendo o livro de Salmos e ontem e hoje, os Salmos oitenta e três e oitenta e quatro, me falaram bastante assim, né? Ao coração, todos os Salmos, né? Você tem aqui, são são canções que foram compostas para ser, como dizem alguns, o inário do templo. Lamentavelmente a melodia se perdeu, mas as letras estão aqui, né? No Salmo oitenta e dois, por exemplo, diz assim, defendam o direito dos fracos e dos órfãos, façam justiça aos aflitos e desamparados, socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. Alguns desses Salmos nos fazem pensar em nossa atuação social, digamos assim, não tem nada a ver com justiça social pregada por alguns aí, né? Mas a nossa ação social deve ser uma realidade, porque nós cristãos, nós não vivemos apenas numa religião vertical, nós temos também a dimensão horizontal e devemos amar o semelhante e fazer o nosso melhor, para que aquelas pessoas que estão sofrendo possam ter amenizado o motivo do seu sofrimento, ou até eliminado, se nós pudermos ajudar nesse sentido, né? Eu costumo dizer que nós temos que dar o pão e o pão, o pão da vida. Além de Jesus, temos que dar também o pão físico, as necessidades materiais das pessoas precisam ser atendidas. E no Salmo oitenta e três, eu vou ler aqui alguns dos versos, diz assim, ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. O salmista aqui, Azaf, clama para que Deus haja. Tramam, os teus inimigos se alvoraçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem, venham, vamos riscá-los da lista dos povos e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Hoje não é diferente, né? Nós temos visto, assim, muito ódio sendo, se levantando contra os cristãos, cristãos que seguem a Jesus, seguem a Bíblia, quanto mais fiéis a Bíblia, mais despertam a ira dos ímpios, né? E isso, infelizmente, está profetizado, realmente vai ser assim. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e que nós seríamos perseguidos, odiados, cancelados, a palavra da moda hoje é essa, né? Porque queremos seguir aquilo que Deus nos ensinou na palavra. Alguns nos acham de fundamentalistas, de extremistas, querendo jogar sobre nós uma pecha que não nos pertence. Eu me lembro que, após o 11 de setembro, ali o atentado terrorista às Torres Gêmeas, né? Em Nova York, a palavra fundamentalista, o fundamentalismo, ela passou a ser usada com mais frequência. Geralmente, fundamentalista eram aqueles que se, que matavam por causa disso, por uma causa religiosa, terroristas, homens bomba, essas coisas, né? Mas depois do 11 de setembro, esse termo, essa palavra, ela passa a ter um sentido um pouco mais amplo, e ela vem desde então sendo aplicada também àqueles que procuram viver uma religião, levam a sério a sua religião. Os cristãos que eu conheço que levam a sério a religião, os que eu conheço e que são verdadeiramente convertidos, não seriam capazes de fazer mal a uma mosca. São pessoas que amam, pessoas que, em lugar de matar, dão a vida, se necessário for, para a salvação de outras pessoas. É óbvio que há os fanáticos, os desequilibrados, aqueles que fazem da religião um muro de separação, de preconceito, de intolerância, mas os que seguem os passos de Jesus verdadeiramente, esses serão como Jesus, alguém que recebia os pecadores, alguém que tinha paciência com as pessoas, para que elas pudessem ser transformadas pelo Espírito Santo, alguém que deu a vida para redimir os pecadores. Então, o cristão verdadeiro, ele segue os passos de Jesus. Não tem como ser intolerante, não tem como ser alguém que tenha raiva de outras pessoas, não pode, senão o Espírito de Deus não habita nessa pessoa, né? Mas ele entrega a Deus os seus inimigos. Também faz isso, como diz aqui o Salmo de Azaf, né? Ele pede que Deus haja, não fique inativo, ele fala de pessoas que estão tramando contra o povo de Deus, pessoas que se pudessem os destruiriam, a gente vê muito disso hoje nas redes sociais, o ódio, né, sendo destilado, pessoas que a gente percebe que se pudessem, realmente riscariam os cristãos do mapa, eh, tirariam a liberdade de expressão dessas pessoas e os perseguiriam, né? E no futuro isso vai acontecer de novo, né? Mas por enquanto ainda a questão se limita mais aos questionamentos, aos cancelamentos, as as privações, aos xingamentos e por aí vai, né? Ele fala aqui dos povos que perseguiam Israel, né? Tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti, são as tendas de Edom e os ismaelitas, Moab e os agarenos, Gabal, Amon e Amaleque e assim vai, né? A lista é grande de povos inimigos de Israel. Deus meu faz-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva. E no dezesseis ele fala assim, ó, cobre o rosto deles de vergonha, pra que busquem o teu nome senhor. O salmista pede que Deus haja, não só no sentido de ele fazer vingança, né? Claro que a vingança não nos pertence, entreguemos isso pra Deus. Mas ele pede que, é, ao esses povos ímpios sentirem vergonha ou se sentirem frágeis, eles pudessem buscar também o nome do senhor, né? Ele ainda pensa na salvação deles e nós temos que fazer isso mesmo, orar pelos que nos perseguem, como diz Jesus lá no Semão da Montanha, orem pelos que os perseguem. Então reconhecerão que só tu, cujo nome é senhor, és o Altíssimo de toda a terra. Como se diz, né? A melhor forma de eliminar um inimigo é tornando seu amigo, se for possível. E o salmo de hoje, oitenta e quatro, o salmo de leitura pra hoje, diz, quão amáveis são os teus tabernáculos, senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Essa sede de Deus e também essa vontade de estar onde Deus está. Aqui o salmo fala de que ele tinha saudades, né? O salmista tinha saudades do templo. Como tem sido sua relação com a igreja? Você tem saudade da igreja? Você tem vontade de ir aos cultos? Peça a Deus que se você está um pouco desanimado, talvez, ele coloque de novo em você esse ânimo, essa vontade de estar lá na casa de Deus, de ouvir a pregação, a palavra de Deus, de estar com os irmãos que buscam a Deus, de se unir à missão da igreja, de pregar o evangelho. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Que texto lindo e pra mim essa é a promessa do 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 salmo oitenta e quatro. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, pois um dia nos teus átrios vale mais do que mil mil anos, um dia em teus átrios vale mais do que mil dias. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Veja só como esse salmista amava estar na casa de Deus. O senhor Deus é sol e escudo, o senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente, o senhor dos exércitos feliz é aquele que em ti confia. Salmos que falam de confiança, salmos que falam da importância de vivermos com Deus pra ter a fome do coração saciada e o salmo oitenta e quatro fala dessa e da importância de estarmos na casa de Deus. Vá igreja, frequente os cultos da sua igreja, não deixe de se reunir, como diz Paulo lá em Hebreus dez, né? Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, que nós possamos ser vistos na casa de Deus, amando a casa de Deus e fazendo o nosso melhor pra que aquele seja um ambiente saudável, de paz, de unidade, em que a palavra seja pregada e dali pra fora sejamos sal do mundo, luz do mundo, sal da terra, evangelizando, levando a palavra de Deus com amor, com paciência, com mansidão, como Jesus fazia. Um grande abraço pra você, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Amém. 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 Amém.